Fala Mati da Música, tudo bem com você? Você por acaso já ouviu Racional do Tim Maia? Pois deveria. Se não for o melhor, é um dos melhores do Tim. Mas porque eu acho que esse é o disco que tem o pior motivo. Depois da vinheta. Eu conto pra você. Tim Maia era um cara que mergulhava de cabeça nas coisas. Como descreveu Nelson Motta no livro. Sozinho, na sala, folheou um livro sobre a mesa e achou tudo muito interessante. Quando Tibério saiu do banho, Tim quis mais detalhes e teve muitos. O pai do letrista, um matemático respeitado, escrevera as orelhas do livro. Era papo muito sério. Tim voltou pra casa com um livro que mudaria a sua vida. E a de Paulinho também. Dois dias depois foi chamado por Tim, que precisava lhe falar coisas importantes, importantíssimas. Logo que entrou, Paulinho se surpreendeu a encontrar Tim comprenetrado na leitura de um livro. Uma cena jamais vista antes. Aparentemente careta, o que também era espantoso. Recebeu um amigo calorosamente. Queria dividir com ele uma grande descoberta. Finalmente tinha resposta para tudo. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Como Tim era ateu praticante e não acreditava em nada, Paulinho pensou que ele estava viajandão quando começou a contar o que tinha descoberto na leitura de O Universo em Desencanto. Nós somos originários de um planeta distante e perfeito. E estamos na Terra exilados. Aqui nós vivemos na animalidade, sujos e magnetizados. Sofrendo nesse vale de lágrimas. A única salvação é a imunização racional, que se conquista lendo o livro e seguindo seus ensinamentos. Só assim podemos nos purificar e ser resgatados pelos discos voadores de volta ao nosso planeta de origem, o racional superior. Paulinho estava viajandão e adorou a parte dos discos voadores. Mas Tim estava careta e falando sério. Como os que dizem que encontraram Jesus. Tiberio o levaria a Belfort Roxo, na Baixada Fluminense, onde morava o mestre Manuel Jacinto Coelho, sumo sacerdote do racional superior, que psicografava os livros do Universo em Desencanto e comandava os rituais de leitura, doutrina e purificação. O Tim era muito fodido de drogas e bebidas. Seu corpo ia se destruindo pelo vício e a voz também. Mas Tim encontrou um tal livro, com teorias loucas de um tal Manuel Jacinto Coelho. E por incrível que pareça, ele mergulhou tão fundo nessa viagem que ele mudou completamente. Nelson Mota fala em outro texto do livro. Tim rapidamente perdeu vários quilos, ganhou uma aparência muito saudável e uma energia avassaladora. Com 32 anos, sem fumar nem beber, comendo peixe, frango e saladas, acordando e dormindo cedo, os reflexos em sua voz foram imediatos. Um fôlego e uma potência, uma clareza e uma riqueza de timbres que saltavam aos ouvidos. Estava cantando como nunca. E com grande disposição para terminar de gravar os seus dois discos, que teriam o título de Racional Superior 1 e 2. Os músicos estavam empolgados com a boa forma vocal de Tim e com a qualidade das músicas e dos arranjos, e nem ligavam para as letras estapafúrdias que ele ia fazendo. Tocavam todos os dias, tocavam cada vez melhor e com mais prazer. No fim de agosto, o disco finalmente estava pronto. Mas a gravadora entrou em pânico. Não podia lançar aquelas loucuras. Se envolver com uma seita estranha em uma época perigosa de intensa repressão política. Era uma companhia americana com longa tradição no Brasil. Nunca poderia correr esses riscos. Era um disco musicalmente perfeito, mas infelizmente condenado ao fracasso por sua vinculação ao Racional. A mudança drástica do síndico e de sua banda fizeram Racional se tornar um dos melhores e maiores álbuns do mundo. O som é tão bom e a voz do Tim está tão perfeita que fica fácil ignorar as bobagens de doutrinação nas letras. Eu dou destaque para imunização racional, bom senso, que tem uma linha de baixo combinado com a bateria fodástica. Se você escutar num bom fone de ouvido ou num som de qualidade, você percebe a perfeição dos instrumentos. A faixa contato com o mundo racional até arrepia o aveludado tom de voz de Tim Maia. Já na faixa Rational Culture, temos lindos solos de guitarra. Naquela deliciosa pegada Soul Music, os backing vocals ficaram impecáveis e casam perfeito com a canção. No volume 2, eu destaco O Caminho do Bem, que também tem um baixo de arrepiar. Ela faz parte da trilha sonora de Cidade dos Deus. Gosto muito também da energia racional do volume 2. É importante ressaltar que em termos técnicos e vocais, todas as faixas estão impecáveis. O que tira um pouquinho do brilho são as letras de doutrinação mais explícitas. Chegamos ao volume 3, que foi lançado em 2011 numa coletânea da editora Abril. São 15 discos, sendo o 15º o Racional 3. A Abril comercializou por R$ 15,90 cada disco. E atualmente tem pessoas vendendo por mais de R$ 1.000 o box completo. No volume 3, eu destaco É Preciso Ler e Reler. Quando entra a voz do Tim Maia, até arrepia. Lendo o livro, tem uma introdução que lembra Não Quero Dinheiro. Mas quando entra a voz do Tim, essa percepção muda e dá lugar a uma voz rápida e afinada. E o que dizer de Super Mundo Racional? Que voz linda! Que arranjo sensacional! Escutando essa música, dá até vontade de chorar. Pois no filme foi justamente a trilha que colocaram quando o Tim passa mal no show e morre. Todos vão voltar Eu falo e cada palavra é um arrepio lembrando dessa obra. A última que destaco é justamente a faixa final Que Legal. É uma nova roupagem para a mesma música, mas que eu gostei bastante. Para concluir, eu gostaria de falar que Racional pode não ser o número 1 da maioria dos verdadeiros fãs de Tim Maia. Diga nos comentários qual é o seu CD favorito. Por outro lado, é impossível negar que voz, ritmo, melodia e instrumentos musicais estão perfeitos. Mesmo o Tim mandando pintar tudo de branco. Vocês devem estar se perguntando por que Tim Maia não continuou com essa viagem. No filme Tim Maia, ele viu o tal Manuel assediando uma fiel e saiu revoltado, quebrando tudo e espalhando que era tudo falcatrua. No mesmo momento, voltou para a rotina destrutiva do que ele chamava de triatlo, fumar, cheirar e beber. No lado do Racional, dizem que Tim Maia queria uma porcentagem na venda de todos os livros. E por Manuel não concordar, eles romperam a relação. Já Nelson Mota relata mais detalhes sobre o final dessa história. Tim podia ser meio maluco, mas não era burro. Estava morando em Belfort Roxo, trabalhando como um louco. Vendia discos na rua e cantava de graça na televisão. Fazia pouquíssimos shows e mesmo assim só para racionais. Não fumava, não bebia, não fodia e não via a cor do dinheiro. Sua imunização não devia estar funcionando. Já lera sete livros, mas a sua vida só piorava. E ele se desencantou definitivamente com o universo do seu Manuel Jacinto. No dia 25 de setembro de 1975, Tim acordou com uma vontade louca de comer uma carne sangrenta. Tomaram goró e fumaram baseado. Teve uma desiluminação e abandonou a seita no seu velho estilo, quebrando tudo. Voltou para o apartamento da Figueiredo Magalhães, tirou e queimou a roupa branca. E, nu e furioso, foi para a janela e começou a gritar para a rua, em volume máximo, que seu Manuel Jacinto era um pilantra. Um ladrão e um tarado que comia todo mundo. E convocou a imprensa para dizer que tinha sido enganado e roubado pelo ex-guru. Logo vi que o negócio dele era umbanda e baixo espiritismo. Esse Manuel Jacinto não me engana. Ele passou 15 anos treinando com um bruxo, seu set da lira, e era dono de uma propriedade enorme em Nova Iguaçu. Que tinha até um motel para extraterrenos. Ele tomava Guiné Tatu. Uma raiz que deixa a pessoa querendo sexo três dias sem parar. Pode ter até 90 anos que a bandeira levanta. E ele era o rei da Guiné Tatu e comia todas as garotinhas. Botou uma ovelha em cada casa e ainda dizia que mulher magnetizava. A banda respirou aliviada. Ninguém aguentava mais tanta caretice por tanto tempo. Principalmente Tim, que voltou feliz à devassidão e mandou destruir os milhares de discos que sobraram. Não queria nem ouvir falar em nada que lembrasse o racional superior. Ele estava imunizado. Muito obrigado pela sua audiência. Se você gostou, clique no like. E não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho para receber novos vídeos. Deixe sua sugestão nos comentários de um álbum que você gostaria que eu analisasse aqui no canal. Se você quiser que seu pedido seja atendido primeiro que todo mundo, é só entrar aqui no Apoia-se e ver como ajudar o canal e ganhar exclusivas recompensas. Está aqui na tela ou na descrição. Muito obrigado pela sua audiência. Salve Timaya. Tchau.